Sempre tive uma mente racional, sempre quis ter provas das coisas e... está muito difícil nestes anos chegar a uma conclusão. As pessoas não sabem o que está acontecendo, elas não entendem o que estão passando e dizem coisas que sabem que não deveriam estar dizendo, a menos que estivessem inventando. Por exemplo, elas escrevem como atravessam janelas ou paredes, sabendo que ao dizer, eu estou flutuando através de uma janela fechada, estarão arriscando sua credibilidade. Sabem que isso faz com que pareçam loucas, porque isso é impossível, pelo menos de acordo com as leis da física. E parece improvável que cada um desses casos seja uma farsa. Então, o que mais pode explicar o que está acontecendo? Os extraterrestres estão realmente aqui? Ou os abduzidos estão ficando loucos? Dr. Bill Cohen é um psiquiatra que vem pesquisando o fenômeno da abdução por 10 anos. Trabalhando com membros de equipes de vários hospitais e muito interessado em óvnis e extraterrestres, ele já tratou de várias vítimas de abdução extraterrestre enviadas a ele. Posso dizer que a maioria das pessoas que entrevistei, observei ou pesquisei foi bem sincera. Estas pessoas não estão tentando enganar ninguém, não estão inventando uma história, estão totalmente convencidas de que isso aconteceu a elas. Examinando a literatura, a literatura psiquiátrica e as pesquisas feitas nesse século, existem um erro que parece voltar sempre à tona nesse assunto, que é a ideia de que se alguém conta uma história com grande emoção e grande convicção, então ela deve ser verdadeira. Mas se examinarmos a literatura, vamos ver que não há nada que mantenha essa crença. Se você acredita que algo lhe aconteceu, lógico que vai contar isso com convicção e emoção, porque acredita que aquilo aconteceu. Mas isso não quer dizer que aconteceu, apenas que você acredita que tenha acontecido. Bill tem uma boa razão para se solidarizar com os abduzidos. Ele mesmo já teve experiências de visitas estranhas durante a noite, mas ele rejeita a explicação extraterrestre. Se você tem uma experiência estranha como eu, de acordar de manhã e ver que há seres no quarto e não saber o que causou aquilo, ou porque você pode ficar muito assustado, você vai querer saber o que houve e procurar alguém para explicar. O que será isso? Com quem posso conversar? Alguém na rua te diz, eu conheço o doutor fulano que faz terapia com gente e que tem sintomas parecidos com os seus. Você vai até o tal doutor e ele diz, como você tem estes sintomas, minha conclusão é que você foi abduzido por extraterrestres. E você diz, o quê? Como isso é possível? Você lê a lista de sintomas e ele diz, veja, esta é a lista de sintomas e se você tem algum deles, você foi abduzido. Eu sou especialista e afirmo que foi isso que lhe aconteceu. Você fica assustado, está diante de uma autoridade que lhe deu uma resposta e é muito provável que você aceite isso. O primeiro passo dado na direção dessa crença, a objetividade voa pela janela e você começa a acreditar em qualquer coisa. Daí em diante, você encontra mais abduzidos, mais tipos diferentes de extraterrestres e federações intergalácticas. Nada mais é normal depois de passar por esse estágio. Bill acredita que a pior coisa que pode acontecer a alguém que teve uma experiência estranha é conversar com um pesquisador de abduções. Existem pessoas envolvidas com ovinologia que são maldosas, mal intencionadas, estão nisso pelo dinheiro, querem publicidade, escrever livros, viajam. E essas pessoas saem por aí convencendo pessoas de que foram abduzidas, que algo lhes aconteceu, porque isso as engrandece e faz bem. Acho que é assim que certas pessoas desse meio atuam. Existe um grupo de pessoas que são mentalmente doentes. Eu já tive que hospitalizar duas pessoas. Um senhor que estava apavorado, pois os extraterrestres o visitavam todas as noites. No final, era um caso de loucura eufórica e quando ele foi medicado, parece que os ETs não gostaram e desapareceram imediatamente. David Jacobs não demonstra ter caráter maldoso e parece totalmente sincero na sua crença, que é baseada em várias centenas de casos de abduções. Depois de um tempo, comecei a descobrir que os padrões psicológicos que eu estava usando e que podiam servir para esses casos não serviam como explicação. As pessoas estavam saindo fisicamente de seu ambiente normal quando eram abduzidas e que seus relatos coincidiam com os relatos de outras pessoas. E demorei um pouco. Não havia nenhum incidente isolado. Mas depois de um tempo, comecei a entender que a possibilidade disso não estar acontecendo era muito pequena e a possibilidade de estar acontecendo era muito grande. Desejei estar louca. Loucura tem cura. Você pode tomar remédio, pode fazer uma terapia, ou seja, tem cura. A abdução não tem cura. É para a vida toda. Não tem jeito de sair fora. É algo com que se aprende a conviver. Eu não quero fazer papel de boba. Mas sinto que é meu dever como ser humano alertar as pessoas que essas coisas estão acontecendo. Estão tirando as pessoas de suas camas confortáveis e quentes, tirando-as de suas casas e fazendo exames nelas. Uma das coisas que influi no trato dessas experiências é a noção generalizada à qual as pessoas se apegam de que é tudo psicológico. Antes de mais nada, nunca ficou provado que tais vivências possam ser psicológicas. Quando os abduzidos foram examinados, tudo estava normal. Mas o problema é que, com bastante frequência, a prova física é devastadora. Muitas vezes, uma pessoa que volta de uma abdução tem marcas no corpo e essas marcas têm padrões muito definidos. Esta aqui é bastante rara, mas já encontrei várias parecidas. Trata-se de um padrão formado por pontos com este alinhamento e este apareceu no quadril de uma mulher, num caso que ocorreu na Costa Rica. Ela não sentiu dor, não foi uma queimadura, não foi um conjunto de furos. Não sabemos como foi feito e a marca sumiu após algumas semanas. O mais comum é o que chamamos marca de instrumento, que são estes furos redondos. e eles normalmente aparecem na parte inferior da perna, mas já os encontrei em outras partes do corpo. A pessoa desaparece e pode ser uma criança. Neste caso, a pessoa era uma criança na época. E quando voltou para casa, tinha esta marca sem sangue e ela não sabe explicar o que houve. Não temos ideia do motivo disso ter sido feito e o que aconteceu. Em geral, os profissionais de medicina não aceitam esta prova física como sendo conclusiva. Grant Stevens é professor de cirurgia clínica na Universidade do Sul da Califórnia. Todos temos pequenas marcas no corpo. Não perdemos muito tempo, pelo menos não a maioria, examinando cada parte do corpo à procura de pequenas marcas. Mas no caso de aparecer uma marca no dia seguinte, porque pode acontecer, posso dar inúmeras explicações, mas plausíveis do que terem sido feitas por um extraterrestre que tirou meu pijama e implantou algo no meu corpo sob a minha pele. Ela pode ter sido feita por um inseto, por uma aranha, a pessoa pode ter se arranhado ou até pode ter... ter sido um cônjuge apaixonado. Se pegarmos 50 pessoas ao acaso na rua examinar seus corpos, vamos encontrar cortes, arranhões, hematomas e cicatrizes em grande quantidade. Isso não significa que foram extraterrestres que fizeram, mas apenas que existe uma marca no seu corpo. Agora, uma marca será prova de que extraterrestres nos visitaram é uma grande falta de lógica. Não engulo essa. Tchau, tchau.